Eu queria mudar 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 Pulei o muro da escola Pra correr atrás de pipa Jogar conversa fora Piloca é implica É muita ocorrência Pra um só menininho É divertido aprontar fazer o que é proibido Pedra do pegado brincadeira de bandido Espingada de madeira Meu ciúme e bandido Vida louca desde cedo Atrás dos inimigos Mais folgado da rua Tipo mais alofado Gentilho de marrento Carinha de folgado Odeia da escola classe É o centro de ensino Da meu chumbi Da meu brinquedo De matar milendo Muitas vezes minha mãe Me chamou de capeta Eu sou o tipo de cara Que não vive sem tentar de tanto Isso dá um nome por ele batendo Na madrugada na vida Tá puro veneno Eu queria mudar Eu queria mudar Eu queria mudar Eu queria mudar Aprende ser esfera, tem que haver defesa Dá mal atrás de sofrumaça Precisa inventar no modo da tolha E essa consequência não há O lugar é o lugar, o dia é o lugar O lugar é o lugar, o dia é o lugar O lugar é o lugar, o dia é o lugar O lugar é o lugar, o dia é o lugar Pulei o muro da escola, vai correr atrás de pipa Jogar com essa cola, piloca, empica Mata gato de pedra, arrasado e jogo do vizinho É muita ocorrência pra um só menininho É invertido, a conta fazer o fim é proibido Pedra do pegado, brincadeira de bandido Espingada de madeira, meu ciúme Bandido, vida louca desde cedo Atalho de inimigo, mais focado da rua Tipo mais alopado, gentil de marreto Carinha de fogado, odiado, escola classe É o centro de ensinar meu chumbinho Dá meu brinquedo de matar menino Muitas vezes minha mãe me chamou de capeta Eu sou o tipo de cara que não vive sem verdade Tanto isso, talão do me pureiro batendo Na madruga, na fita, puro veneno Muitas vezes minha mãe me chamou de capeta Eu sou o tipo de cara que não vive sem verdade Eu sou o tipo de cara que não vive sem verdade Eu sou o tipo de cara que não vive sem verdade Eu sou o tipo de cara que não vive sem verdade Obrigado.